E aí galerinha, olha como é que estão as perdizinhas aí galera, ó Já tô limpendo o jardim, crescendo bem, graças a Deus Galerinha, nesses próximos vídeos em diante aí Como futuramente vocês vão estar recebendo os ovos delas aí Eu vou estar ensinando vocês como é que você vai criar Que ração você vai dar para o seu animalzinho que você pegou para criar Ou que seja perdiz, já, olambu Para mansinha galera, ó Finicando a tela do celular aqui, ó Então galera, esses animais que você crie em cativeiro Eles tem que ter bastante atenção, tem que ter bastante atenção para eles não morrerem galera Até chegar a esse ponto aqui, deles com eles sozinhos E ficar mansinho aqui assim, ó Aproximando a tela do celular É isso aí, estão crescendo Nos próximos vídeos galera, que eu vou fazer com eles aí Eu vou estar ensinando vocês aí Como você criar direitinho os seus bichinhos galera A água eu vou ter que trocar, que eles já jogaram terra ali em cima A água eu vou ter que estar colocando água todo dia galera Ração, bastante ração Que você está vendo que você está pisando em cima da ração Ele tem outro no prato ali, ó Que você está aprendendo a ciscar E é isso aí galerinha Deixe seu like Curta o vídeo, compartilhe aí Se você está gostando para ajudar o canal Valeu, fico com Deus